E aí, galera esperta do YouTube, estamos aqui no nosso canal Matemática é Boa. Meu nome é professor José, é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos e a cada um de vocês que de alguma forma tem aí nos ajudado compartilhando, se inscrevendo, assistindo, comentando. Qual o valor de x na equação? Galera, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos estar fazendo através de um macete. Isso aqui você pode fatorar também o 32, mas aqui, quem que é 32? É a mesma coisa que 16 vezes 2. Se você conseguir colocar esse número aqui fatorado de uma forma que você encontre um número que tem raiz por um número primo, você pode fazer isso, aí vai ficar muito mais fácil. Então, veja bem, esse raiz de 16 aqui é 4, porque quando está multiplicando, eu tiro a raiz quadrada de 16, o que não tem raiz exata fica lá dentro. E aí, se eu quero achar o x, eu vou ter que isolar esse raiz de x e passar esse raiz de 2 para o outro lado. Então, vai ficar 4 raiz de 2 menos raiz de 2. Aqui na frente tem o 1 oculto. Então, vai ficar aqui raiz de x é igual a 4 raiz de 2. Funciona como se fosse um x. Se eu tivesse 4x menos 1x, não seria 3x? Então, eu tenho 4 raiz de 2. Vou tirar uma raiz de 2. Vou ficar com 3 raízes de 2. Esse 3 aqui nós podemos introduzir lá dentro do radical, lá dentro desse símbolo aí de raiz. Como que é feito esse procedimento? Aqui não aparece, mas tem um 2 oculto, que é a raiz quadrada. Então, se eu quero colocar dentro da raiz esse 3, basta eu fazer assim. Vou colocar ele elevado ao quadrado, que é desse índice aqui, vezes o próprio 2. Galera, quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 9 vezes 2 dentro do símbolo. E quanto que é 9 vezes 2? Galera, 9 vezes 2 só pode ser 18. Raiz de x é igual a raiz de 18. Então, quer dizer, como está tudo igualzinho aqui, a gente pode eliminar os radicals e fica simplesmente que x é igual a 18. Aí, a gente encontrou aqui a solução. Praticamente, para fazer isso aqui, basta se x for igual a 18, nós vamos chegar nesse resultado. Então, aqui ficou a letra C. Galera, nós criamos um grupo no Facebook, um grupo do nosso canal. Aí, é novidade, né? Assim, eu pretendo, mais pra frente, estar postando coisas lá diferentes, né? Pra estar ajudando. O Facebook, ele dá essa liberdade de você fazer coisas novas. Vocês podem estar postando questões lá pra mim resolver também, né? Então, tem uma interatividade maior. Então, vai lá no Facebook, procura lá o menu grupos, digita lá, matemática boa, né? E pede pra participar do grupo, eu vou ter todo o prazer de estar colocando você lá nesse grupo, tá, galera? Quem chegou até o final aqui tá de parabéns, né? Matemática é importante, tem gente que entra no vídeo, né? E sai rapidinho, não pega uma folha, né? Principalmente os que têm mais dificuldade, né? Pega uma folha, escreve, pausa o vídeo, revisa, vê de novo, né? Então, às vezes a pessoa quer adquirir o conhecimento de uma forma rápida, né? Só assistindo uma vez e às vezes isso aí não é possível. Então, você tem que pegar uma folha, tem que ter um caderno de estudo, escreve ali, né? Principalmente os que têm mais dificuldade, né? Eu tenho certeza que você vai aprender. Põe nos comentários se você ficou com alguma dúvida, né? Se eu não responder, alguém às vezes responde. Então, é isso aí, gente. Nós estamos felizes aí, né? Por mais um vídeo. Vamos falar aqui de um versículo da Bíblia. No nosso canal a gente tem todo o prazer aí, né? De estar falando da palavra de Deus, tá? Uma palavra aí muito importante, né? E no final do vídeo a gente sempre deixa uma mensagem de inspiração, né? Isaías 55 diz assim. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Então, se o nosso Deus é bondoso, Ele perdoa, né? Por que nós vamos ficar distantes dEle? O que é ficar distante de Deus? É ficar, uma forma de nós interagirmos com Deus, ou nos comunicarmos com Deus, é através da oração. A gente não pode ver Deus, mas Deus, Ele nos ouve, Ele nos vê. Então, como que nós temos um relacionamento com Deus? É orando, é lendo a Bíblia, é ouvindo mensagens do seu reino, é louvando a Ele, né? Então, todo cristão, ele precisa ter um relacionamento, ele precisa buscar a Deus. Não é questão de ir na igreja. É importante na igreja? É importante você ter uma igreja, participar, uma igreja que fala da palavra, que cultua a Deus. Mas a questão é você ter uma vida de busca ao Senhor. Então, faz isso, né? Busca a Deus, busca o Senhor, enquanto a gente pode achar. Porque vai existir um momento na terra em que as pessoas vão procurar a Deus e não vão achar. Porque Jesus vai voltar a buscar aqueles que pertencem a Deus, né? Então, quem estiver pecando, fazendo perversidade, deixa de fazer essas coisas. Peça perdão pra Deus, né? Afim de que seja salvo e perdoado. Galera, é isso aí, né? Diz aí no comentário se você chegou até o final. Nós temos o maior prazer aqui de estar ajudando vocês, quando nós conseguimos, né? Não saia desse vídeo sem dar um like. A gente tem um trabalho aqui grande, né? Isso aí faz toda a diferença pra gente. Faz algum comentário aí. Pode ser uma crítica. Pode dar um dislike, mas participa. Participa aí. Escreve aí o que está no seu coração, né? Que isso aí vai ser muito útil pra nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.